E aí Lu? Salve rapaziada Mais uma pescarinha final de semana aí Tentamos de tudo já de novo A gente se acertou um esqueminha aqui Tá saindo peixe agora Fala rapaziada Essa aqui foi no último vídeo A gente mostrou aí Falou que tava pescando com a ração do pesqueiro Aí tá mandando o linho Hoje a gente vai mostrar aí como que ele fura essa ração Pra não quebrar a hora que você expõe o anzol aí Fica ligado aí que a gente vai tirar o bicho aí E mostrar que sisteminha bacana Pra você furar a ração e não Não quebrar Chega perto Danado Hoje não deu pro EVAzinho não Ainda não É agora Eu peguei uma tilapona só Mas era grande Já acertou Foi acertando o esquema da ração do pesqueiro Gente Aí vocês vão ver que sisteminha faz Pra você furar essa ração Não quebrar no anzol O bichinho tá bravo Ah galera Pesqueirinho aqui em Nova Era É... Porte dos peixes aí 12, 15 quilos Mas briguenta Os meninos brigam É tupeva aqui Tupeva Tupeva já né É... Tá um pouco escuro que nós estamos na sombra Rapaziada Caralho Caralho Esse sol não dá conta não Tá sol e frio ao mesmo tempo Depois do direitinho né Vamos... Vai mostrar certinho o esquema O tamanho do chicote O anzol E como que fura a ração Ou 12 Unidos gar distância Isso tem uma Mais 10 minutos Não tem nenhuma E de fora Tem uma E aí Não dá E aí E aí o grande bicho cara cheguei só agora agora eu sou tirapeira e tambeira agora rapaziada olha o anzolzinho onde tá lá o tamanho do anzol tem que ser um anzol pequeno viu ele tá bem maioso hoje pegou mais do que eu mais um pequenininho mas o bicho é brinquedo o bichão top fechar inteirinho não é o peixe pequeno peixe 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 com a ração do pesqueiro tem que anzol pequeno a gente vai mostrar pra vocês aí tá o bichão eu vou mostrar para o pessoal aí o tamanho de chicote mostrar como é que ele fura a ração precisa uma bloquinha de dois milímetros e meio pedacinho de cabra de vassoura faz um furinho cola simples ó simples vinho evita dela rachar a hora de você pôr no anzol uma abraçada chicote bora mais vamos ver se não sai mais um a bora não é o primeiro não que ele já pegou mais um terceiro olha que beleza eles vão mais um vai mais um rapaziada terceiro aí dá o bicho achou ninho lá no esqueminha esqueminha matador o mesmo sistema simples básico e eficiente só não tá dando certo para mim mas não tem problema a gente passa umas dicas para rapaziada não que a gente manja muito mais na hora o que nós faz dar certo nós mostra o povo e hoje tá difícil a pescaria negado hoje tá hoje aqui é bom não tá bom eu quero pegar uns oito nove mais um dia hoje tá osso não tá legal não o grande é média 10 12 kg de vez em quando sai os mausinho mas média é 10 12 o brilhão ele pegou um de 20 ó 20 então aqui não tenha soltou um de 30 kg ele falou parece é mas mais difícil é mais difícil esperar é é mais difícil pegar e aí 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 Cara, para falar a verdade, você não comeu? Não. Eita, Bray. Você vai querer tirar uma foto com ele depois, Bray? Olha lá, Bray, vai lá do lado dele ali, ó. Pra você tirar uma foto com ele, vai aparecer no YouTube lá. Dá jóia, sim. Dá jóia, dá jóia. Dá uma jóia lá, Bray. Fala parabéns pra ele. Parabéns, Bray. Pode soltar ele? Pode soltar ele? Pode soltar, Bray? Olha a varinha. Fiz o ensino dessa varinha. Olha, que coisa linda, Bray. Ei, garoto. Foi embora. Acertou a pegada aí. Vamos lá. Parabéns, hein. Valeu, rapaziada. Valeu, rapaziada. Valeu, hein. Aí, pessoal, ó. Já tá difícil agora quatro horas da tarde primeiro que eu fui pegar, ó. Mas aí, ó. Estou vendo o sisteminha do parceiro lá, ó. Roubei umas furadinhas lá dele. Né, parceiro? Só, velho. Estaria assim, ó. Deu certo lá. Botamos aqui no esquema. Hoje foi difícil. Ele saiu primeiro agora, na quarta-tarde. Bateu firme aí, Lúcio. Viu? Brincada, mano. Eita. Vamos lá. Manolinho. Chegar perto de quatro. A única diferença é que, porém, eu usei se tem uma boinha e boião. Coloquei uma boinha guia e a mesma distância. Mais ou menos uma abraçada. Aí... Agora, esses dois tem uma bem simples aí, mas aí, ó. Sai peixinho. Ah, cortou. Olha. Nossa. Eu peguei um chiclete e uma bombinha de graça. Acabou. Ah. Pai, eu peguei uma bombinha de graça. De graça? Legal, hein. De graça, a moça deu. Nossa, olha que fermeu, anzal. Esse aqui você taca no chão e explode. Caraca, meu. Olha isso. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Nossa senhora. Dobrou o anzal. Nossa. Trocar o anzal lá, vamos ver se a gente pegar mais um. Dobrou o anzal. Não parece ser muito grande. Aí, rapaziada. Chama na... Hoje o pai tá ruim, hein. Chama na ração furadinha do pesqueiro. Finalzinho da tarde tá batendo, batendo bastante aí. Melhorou um pouco agora, mas pra mim, meu, que eu peguei, entortei o meu anzal e eu dancei. Há uma que dá pente, hein. As massas de fundo nem, piché. Mexi muito, né? Nem, cara, nada. Barulhinho que nós gostamos. Aqui? 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 mais um portinho bacana aí rapaziada aí o bichão virou um varalzinho ali mas um varalzinho aí mas nós já tira já agora o menino menino tá fácil e aí 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 o portinho bacana mais um aí ó, açãozinha do pesqueiro de novo, furadinha, furadorzinho lá pra fazer, furadorzinho, um metrinho já era, beleza, vai encerrar a pescaria aí já com esse peixão aí, mano, que já é tarde, né, provavelmente esse é o último, beleza rapaziada? Demorou lá, dá um like, segue lá, beleza? Espera tirar foto pra você, tá na câmera aí, toma aí filho, Banho imerecido, nois, nois.